Na verdade, eu tô na parte de louvor e adoração há mais ou menos uns 15 anos. Ah, sim. Eu passei 13 anos até hoje aqui na liderança do Ministério de Louvor, né? E eu acabei migrando porque eu fui convidado na época pra poder estar ajudando lá na igreja a parte de louvor, ajudando os jovens e tal, aquelas coisas. Então você vai se inserindo e o louvor na igreja, ele consome muito o seu tempo. Consome, claro. Consome bastante. Preparação. Preparação, porque não é só chegar lá e tocar. Não é só o dom, né? Não, não é. Você tem que ter aquela preparação, você tem que ter um ensaio e tal, aquelas coisas todas. Uma organização. Então, eu acabei, então, me dedicando mais ao louvor e adoração na igreja. Tanto que chegou um tempo na minha vida, que eu trabalhava com meu pai. Sim. Mas eu... O chamado era muito mais forte. Aquilo que queimava dentro de mim era muito maior. Sim. Não sei nem se meu pai tá ouvindo, mas... Na época eu lembro de uma situação, não sei se meu pai vai lembrar disso. A gente estava voltando do trabalho. Meu pai sempre foi empresário. Teve um ramo de drogaria 24 horas. Márias drogarias. Teve uma editora de publicidade que fazia revistas para as Forças Armadas. Tanto para o Marinho e o Exército Aeronáutica. Então, eu trabalhava com meu pai na editora. Trabalhei um pouco tempo com ele também nas drogarias dentro de uma faculdade de Itaço de Sá. Mas eu trabalhava mais com ele diretamente na editora dele. A gente trabalhava junto. E meu pai falava assim, você precisa se dedicar mais ao trabalho. Você anda indo muito para a igreja. Eu falo, pai, isso é a minha vida. Ele, não. Meu filho, você tem que... Conto com você. Vamos junto. A gente tá aqui para poder crescer. Eu falo assim, pai, vai chegar uma hora que eu vou viver para Deus. Eu lembro que a gente estava voltando de táxi. E o táxi estou vindo. E eu comecei a falar com meu pai. Meu pai, não, não sei o que. Eu falava assim, não, pai, é o meu chamado. Meu pai não entendia. Porque meu pai hoje tem um temor de Deus. Meu pai acredita no Senhor Jesus e tal. Mas na época ele não ia na igreja. Não tinha o conhecimento da palavra. E tem a voz grossa, graça? Ah, acho que tem. Acho que eu herdei isso um pouco dele. E era aquela briga dentro do táxi e tal. Não, eu vou aqui, não sei o que. Mas acabou que eu... Perdão, pai, mas eu ouvi a voz do nosso Pai Celestial. E um tempo da minha vida eu servi full time. Eu fui separado lá para poder servir full time na igreja. Então, você tem aquele tempo de dedicação a mais. Preparação. De preparação. Então, foi um tempo muito gostoso.